Eu espero que siga adiante e a gente possa aproveitar muito. Então, agradecer inicialmente a Dani e o Romualdo e todas as pessoas que estão aqui presentes. Espero que seja todo mundo saudável e se protegendo adequadamente nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Apesar de todos nós termos nos tornado especialistas em Covid-19, eu vou voltar àquilo que a gente entende um pouco mais, que é câncer, especificamente câncer de mama, e tentar passar um pouco a respeito de uma paciente, na verdade duas pacientes que me motivaram a fazer uma revisão sobre esse assunto e preparar essa apresentação para vocês. Então, o título da apresentação é Câncer de Mama Metastático de Novo ou Recorrente. Bines, eu acho que o microfone estava desligado. O microfone ativou. Voltou? Deixado, agora sim. Em relação a essa apresentação, essas são as declarações, mas acredito que nenhuma delas tenha importância nessa apresentação. Essa, então, é a paciente que, nesse momento em que o consultório e o ambulatório, na instituição, eles diminuem o movimento, pelo menos presencialmente, me chamou muita atenção eu ter sido chamado para ver duas pacientes internadas e essa é uma delas. Uma senhora de 76 anos, uma jornalista de moda aposentada, tem uma história de uma irmã que teve um tumor de mama por volta dos 60, 70 anos, e ela vem com uma história de alguns meses de anorexia e perda de peso que ela não quantificou. Ela é interna, com dor nas costas e queda do estado geral. Quando eu havia uma paciente com estado geral comprometido, com o ICORN de 3, e no exame chamava atenção principalmente duas coisas. Uma, uma hepatomegalia volumosa e a segunda coisa, uma deformidade da mama esquerda dela com retração e edema, um T4 de mama. No exame laboratorial, ela tinha uma disfunção hepática bastante expressiva, e nas imagens, um fígado ocupado por inúmeras lesões, nódulos pulmonares esparsos e um acometimento ósseo difuso de toda a coluna. A imagem do sistema nervoso central não mostrava lesão do sistema nervoso central. Foi feita, então, uma biópsia da mama, que revelou um carcinoma ductal infiltrante de grau 3, triplo negativo. Então, uma senhora de 76 anos que se apresenta com um câncer de mama metastático de novo, a apresentação triplo negativo. Então, isso me motivou inicialmente a ir aos guidelines e ver o que os guidelines falam a esse respeito. O NCCM não separa câncer de mama recorrente de câncer de mama de novo ou estadio 4, a apresentação. Ele junta tudo e dá as recomendações de uma forma única. O ESMO, Guideline de Câncer de Mama Avançado, a versão mais recente publicada, faz a mesma coisa, não faz uma separação. Então, talvez a única menção, em termos de tempo, que a gente possa encontrar diz respeito à sensibilidade ao tratamento hormonal, que varia de acordo com o tempo e separa entre doença resistente ou doença sensível ainda ao tratamento hormonal. Eu vou dividir, então, a minha apresentação em três partes. Uma primeira parte, que eu vou falar um pouco mais de epidemiologia. Uma segunda parte, epidemiologia e alguns aspectos clínicos. E uma terceira parte, aspectos clínicos e alguns aspectos moleculares. Então, esses são os dados recentes. Acima, a gente tem o Brasil e abaixo, os Estados Unidos. A gente vê que câncer de mama é a maior incidência entre as mulheres, excluindo tumor de pele, não melanoma. A gente vê que a representação, em termos do Brasil e dos Estados Unidos, câncer de mama representa aproximadamente 30%, com números diferentes, por volta, ou quase 70 mil do Brasil, e se aproximando de 300 mil casos novos esse ano para os Estados Unidos. Aqui não poderia deixar de fazer essa menção. Curiosamente, para talvez satisfação da ministra Damares, nos Estados Unidos, as mulheres estão representadas por rosa e os homens em azul. O que não aconteceu aqui no Brasil, mais moderno, a gente tem os homens em amarelo e as mulheres em azul. É importante a gente observar aqui à esquerda o mapa do Brasil e a gente ver a distribuição dessa incidência. No azul mais forte, a gente tem onde são maiores essas incidências, e no azul mais claro, onde a incidência é mais baixa. E a gente vê uma clara distinção, principalmente na região sudeste, região sul e um pouco do nordeste também, regiões com maior incidência de câncer de mama, enquanto que na região norte essa incidência é menor. À direita, nessas barras horizontais, a gente tem uma distribuição no Brasil, em cima, e nas várias regiões, de acordo com o estadio à apresentação. A gente vê algumas pequenas diferenças. A gente vê que na região sudeste, por exemplo, a gente tem um pouco mais tumor em sítio do que o resto do país. Se a gente olha aqui essa barra horizontal em rosa, a gente vê que na região norte, as pacientes com o estadio 3, a apresentação inicial é mais proeminente do que o resto do país. Mas se a gente vai aqui à extrema direita, a gente observa que as pacientes com o estadio 4, que a gente está chamando aqui câncer de mama metastático de novo, representam por volta de 10% em todas as regiões do país. Se a gente agora for observar os dados dos Estados Unidos, a gente vê que essa incidência de câncer de mama metastático de novo é quase a metade do que a gente vê no Brasil. Por volta de 6% esses dados atuais também. E aqui eles fazem uma separação de acordo com a raça das pacientes. E as pacientes negras vão ter uma incidência que se aproxima, na verdade, da incidência que a gente encontra no Brasil. Dados importantes publicados agora recentemente pelo grupo brasileiro. Tomás é o autor principal, Gustavo e Barros incluídos aí entre os autores, que mostram para a gente, através de alguns bancos de dados, uma estimativa de quantas mulheres vivem atualmente no Brasil com câncer de mama metastático. Então, por volta de 50 mil, entre 45 e 50 mil mulheres vivem atualmente no Brasil com câncer de mama metastático. À direita, a gente tem dados dos Estados Unidos, por volta de 150 mil mulheres vivendo com câncer de mama metastático. Em ambas as regiões, esse número vem aumentando. Embaixo, eu coloco a distribuição de quanto disso é câncer de mama de novo e quanto é câncer de mama metastático recorrente. Então, a gente tem quase uma distribuição igual, 40% de novo e 60% recorrente em relação ao Brasil. E essa proporção é bem distinta do que a gente vê nos Estados Unidos, em que um quarto dos tumores de mama metastático nesse momento tem origem em câncer de novo e a sua grande maioria vem de pacientes que tiveram câncer de mama inicial e que tiveram a recorrência desse tumor. O que tem acontecido ao longo do tempo? Isso a gente vê dados do Inca de aproximadamente 15 anos de evolução e aqui a barra superior mudou sua ordem e eu tinha mostrado horizontalmente isso aqui em relação às regiões e agora eu estou mostrando em relação aos anos ao longo de 15 anos aproximadamente e essa faixa superior são as pacientes que se apresentam com estadio 4 de novo e o que a gente vê é que não há muita modificação. Segue por volta de 10% dessas pacientes ao longo de todos esses anos no momento da apresentação com câncer de mama estadio 4. e a gente pode inferir que é possível que isso seja uma subestimação principalmente as pacientes com tumor localmente avançado nas instituições públicas elas têm exames de estadiamento muitas vezes uma radiografia simples ditória que são tração abdominal eventualmente uma cintilografia e quando comparadas com outras estratégias não são capazes de determinar a extensão da doença metastática. O que vem acontecendo nos Estados Unidos? Aqui à esquerda a gente tem o que vem acontecendo nos anos baseado no CIDA database desde 1975 até 2010 e a gente vê também uma curva na verdade é uma linha uma linha reta os pacientes com câncer de mama metastático em percentual menor mas absolutamente inalterado ao longo dos anos diferente do que a gente vê acima em azul que são os diagnósticos de câncer de mama mais inicial que a gente em parte infere relacionado à utilização da mamografia então essa incidência de câncer de novo metastático se mantém à direita a gente tem dados institucionais retrospectivos de uma instituição em Seattle ao longo de 30 anos mais ou menos e dois aspectos eu queria chamar a atenção de vocês um mais uma vez as barras verticais em roxo que são as pacientes que se apresentam de novo aqui números um pouco inferiores mas nessa faixa de 3 a 6% inalterado mais uma vez ao longo dos anos em contrapartida as pacientes com câncer de mama metastático recorrente esse número vem caindo a gente tem aqui 18% na década de 90 passando a 10% e agora a 7% no início de 2005 a 2010 então resumindo essa parte inicial o percentual de câncer de mama metastático de novo varia de acordo com o país e aqui eu citei exemplo do Brasil e dos Estados Unidos números bem maiores para o Brasil o dobro em relação ao que vem dos Estados Unidos mas de forma interessante os números se mantém independente da localização em contrapartida os tumores de mama metastáticos recorrentes vem diminuindo no tempo eu não mostrei os dados mas também vem diminuindo nos estádios ou seja para o estadio 1 2 e 3 separadamente a recorrência vem diminuindo mas isso a gente só tem dados de países envolvidos então acho que especulações que a gente levanta aqui nesse momento se há uma diferença na biologia tumoral e ao mesmo tempo uma falta de acesso ou tratamento adequado para explicar essas diferenças estatísticas e a pergunta que se segue é como que a gente pode diminuir esse percentual de câncer de mama metastático de novo nos diferentes cenários passando então agora para uma transição um pouco mais epidemiológica clínica a maior parte das pacientes com câncer metastático de novo se apresenta com esse subtipo também receptor hormonal positivo R2 negativo e aqui o National Cancer Database de 3 anos com 14 mil mulheres a gente vai observar quais são os locais de metástase mais comum nos vários subtipos e o que a gente observa aqui em amarelo a gente vê as metástases ósseas que são mais comuns em todos os subtipos nesse momento por outro lado se a gente pegar agora as barras das pacientes com receptor hormonal negativo R2 positivo e triplo negativo e comparar com as pacientes com receptor hormonal positivo aqui no início a gente vê maior acometimento de sistema nervoso central aqui em azul a gente vê mais acometimento hepático e mais acometimento pulmonar nesse cenário o que vem acontecendo em termos da sobrevida dessas pacientes com câncer de mama metastático de novo ao longo do tempo essa é uma meta-análise e análise sistemática recente publicada pelo grupo de Stanford e aqui a gente tem os oito estudos que juntamente eles têm por volta de 36 mil pacientes cada uma dessas cores representa um desses estudos e o que a gente vê de 1980 a 2010 é um aumento da sobrevida mediana dessas pacientes com câncer de mama metastático de novo de 19 meses em 1980 está por volta de 31 meses em 2010 e os próprios autores colocam uma tabela nessa publicação em que eles elencam os novos tratamentos que vêm sendo feitos em câncer de mama inicial e metastático como em grande parte responsáveis por esse aumento da sobrevida das pacientes nesse cenário quando a gente agora compara a sobrevida de câncer de mama de novo metastático em azul com câncer de mama metastático recorrente em verde a gente vê uma clara separação entre as curvas e o que a gente vê em termos de sobrevida mediana é a gente vê dois praticamente três anos para câncer de mama de novo e por volta de dois anos para recorrência e em cinco anos a gente tem 44% dessas pacientes vivas em de novo e a metade por volta de 20% nas pacientes com câncer de mama recorrente esses dados são reproduzidos em algumas outras séries mas não são corroborados por todas as revisões a gente falou de mediana mas acho que é importante a gente olhar nesse cenário nesse fragmento de tempo inicial os seis primeiros meses da apresentação das pacientes com câncer de mama de novo então aqui a gente tem dados do SEER esse é um estudo do Dana Faber e ele mostra que essas curvas superiores ao longo do tempo de 2000 a 2011 há uma pequena inclinação dessa curva ou seja nas pacientes que se apresentam dessa forma com seis meses e com um mês ao longo do tempo a gente vê que a mortalidade nessa fração inicial vem diminuindo entretanto por volta de um quarto das pacientes com câncer de novo metastático ainda morrem nessa faixa de tratamento nesse momento inicial da doença nos primeiros seis meses quais são os fatores associados com esse risco de mortalidade nesse tempo inicial fatores relacionados ao tumor a idade da paciente e esses são dados dos Estados Unidos da geografia no país e a presença ou não de seguro então para citar um exemplo para vocês aqui essa faixa inicial horizontal laranja exemplo se aproxima da minha paciente pacientes com tumores triplo negativos nesse caso é uma paciente sem seguro quase metade dessas pacientes morrem nos seis primeiros meses da apresentação da doença sem dúvida que a gente vem falando de câncer de mama como um todo e é fundamental a gente tentar entender dentro das pacientes com câncer de mama de novo a subtipagem e que tipo de câncer de mama que essas pacientes têm e aqui a sobrevida de acordo com o subtipo fica muito evidente que aqui em marrom uma sobrevida extremamente inferior para as pacientes com tumor triplo negativo quando comparado com as pacientes com tumor R2 positivo e receptor hormonal positivo dados interessantes quando se analisa aquelas pacientes mais jovens e aqui a gente vê um paradoxo a gente habitualmente tem a informação de que as pacientes mais jovens principalmente no cenário de doença inicial tem um prognóstico pior mas o que a gente vê aqui nessa série do SEER é que as pacientes mais jovens com menos de 40 anos na verdade tem um prognóstico melhor quando elas se apresentam com câncer de mama metastático do que aquelas pacientes acima dos 40 anos a sobrevida delas mediana por volta de 45 meses versus 33 meses com aquelas pacientes com mais idade isso se reproduz em todos os subtipos que foram analisados com exceção do subtipo triplo negativo nesse subtipo independente da idade das pacientes a sobrevida delas é muito ruim por volta de 14 meses independente da faixa de idade um outro dado interessante agora coletado de forma prospectiva faz parte do estudo pós de mulheres jovens no Reino Unido e dois dados que eu queria chamar a atenção de vocês eu não estou mostrando aqui mas eles reproduzem exatamente a mesma informação em relação aos Estados Unidos ou seja as pacientes mais jovens com câncer de mama metastático a apresentação inicial tem um prognóstico melhor do que aquelas mais velhas e um outro detalhe aqui bem interessante o fato da presença de mutação em particular 12% das pacientes com mutação de BRCA2 sendo que a maior parte delas não tinha história familiar em contrapartida comparando com 5% todas as mulheres jovens também na população toda desse estudo então acho que é um fato que merece atenção talvez mais uma razão para a consideração de testagem para câncer hereditário nesse cenário então resumindo essa parte da apresentação que a gente faz uma transição em epidemiologia e clínica o câncer de mama metastático de novo ele apresenta uma melhora da sobrevida ao longo do tempo isso a gente tem dados nesse momento de países envolvidos no caso Estados Unidos entretanto a mortalidade precoce nos 6 primeiros meses permanece elevada até 25% nessa série o tumor triplo negativo como um subgrupo de pior prognóstico também nessas pacientes com tumor metastático a apresentação inicial e chama atenção para as pacientes como um todo esse paradoxo em relação às pacientes mais jovens com tumor metastático de novo com prognóstico melhor do que aquelas pacientes com mais idade passando então a terceira parte a gente vai tentar ver um pouco o que tem de literatura em relação a características moleculares em relação ao câncer de mama de novo metastático vale ressaltar um estudo importante na Nature capitaneado pelo grupo francês que faz uma análise genômica do câncer de mama metastático infelizmente eles não separam as pacientes se elas têm metástase apresentação ou têm recorrência da sua doença inicial então esse é um estudo realmente limitado é um estudo do grupo irlandês e a gente vê que são poucas pacientes 17 pacientes com tumor de novo e 49 com pacientes com recorrência o que a gente pode ver aqui à direita que a gente tem algumas alterações eu vou chamar atenção um pouco mais de mutação de p53 mais mutação para p53 mais mutação para p10 para essas pacientes com câncer de novo vamos tentar avançar então nessas questões de subtipos eu acho que esses são dados muito interessantes coletados fora de estudo clínico quase mil mulheres com câncer de mama metastático R2 positivo anos recentes todas essas pacientes receberam terapia anti-R2 queria começar pela tabela à esquerda mostrando algumas características clínicas distintas quando a gente compara tumor de novo e doença recorrente nessas pacientes de novo a gente tem um pouco mais de receptor hormonal negativo 35% versus 25% e o sítio de acometimento a gente tem mais acometimento ósseo mais acometimento hepático e ao mesmo tempo menos acometimento de sistema nervoso central quando a gente compara com aquelas pacientes com câncer de mama R2 positivo metastático recorrente mas o mais interessante é o que a gente observa nessa curva de Kaplan-Meier à direita quando a gente compara a sobrevida das pacientes com câncer de novo em azul e as pacientes com câncer de mama recorrente em vermelho a gente vê que são números semelhantes quase 500 em cada grupo a sobrevida mediana das pacientes com câncer de mama de novo não é alcançada e por volta de 45 meses para aquelas pacientes com câncer de mama R2 positivo com recorrência à distância da sua doença talvez esteja uma boa vontade mas se a gente seguir aqui a curva azul a gente veja um platô nessa curva e uma estabilização dessa mortalidade eu acho que isso casa com o próximo estudo que eu vou mostrar para vocês são quase 500 pacientes com estadio 4 todas essas pacientes agora são com câncer de mama R2 positivo de novo isso é uma coletânea de Yale e do MD Anderson todas as pacientes com terapia anti-R2 por volta de 20% dessas pacientes receberam pertuzumabe e o que eles chamam a atenção aqui com toda a limitação de um estudo retrospectiva de uma análise de subgrupo mas que aquelas pacientes com doença de novo a apresentação e que nesse momento do tratamento ficam sem evidência de doença com seguimento de 10 anos praticamente todas as pacientes 100% dessas pacientes são vivas ou sobrevida livre de doença o que é bastante impressionante e chama muita atenção passando agora para o cenário mais comum que é o cenário de doença receptor hormonal positivo vou chamar atenção aqui em relação a mutação de SA1 que é o gen que codifica o receptor de estrogênio aqui nesse gráfico em cima o que a gente vê é que a gente já sabia antes que que as pacientes com doença inicial a presença de mutação de SA1 é muito incomum e que ela vai aumentando conforme a evolução da doença acontece seja por alterações da própria doença e muitas vezes por pressão do tratamento que a gente vem utilizando em particular os inibidores de aromatase embaixo nesse gráfico eu queria mostrar para vocês uma comparação que a gente vê entre as pacientes que têm recorrência e as pacientes que têm câncer de mama metastático de novo e o que a gente observa aqui é estatisticamente significativo é que as pacientes com recorrência têm mais mutação de SA1 detectada por DNA circulante quando comparada com aquelas pacientes de novo do ponto de vista estatístico mesmo não se dá para mutação de PIC3CA e aí a gente observa os estudos recentes de CDK4-6 inhibitor e o que eu listei aqui são os estudos com letrozol nas faixas azuis palvociclib ribociclib e abemaciclib respectivamente e em branco os estudos com fluvestranto e o que eu queria chamar a atenção é o percentual que foi incluído nesses estudos de pacientes com câncer de mama de novo o restante são as pacientes com doença recorrente a gente vê então uma variação por exemplo no Mornar 3 a gente vê que se a gente compara o braço controle com o braço experimental há uma diferença pequena e há uma diferença também que varia de 34 a 41% quando a gente observa o percentual de câncer de novo que foi incluído nos estudos sem haver uma separação com a priori quando a gente passa agora para os estudos com fluvestranto tanto palbo ribociclib essa variação vai de zero nenhuma paciente com tumor de novo incluído no Paloma 3 ou no Monarque 2 e por volta de 20% dessas pacientes incluídas no Monalisa 3 o que levanta uma questão em relação eventualmente ao resultado dos estudos a gente pode discutir depois e também o que a gente pode fazer em termos quando a gente compara um estudo com o outro então acho que resumindo essa terceira parte chegando ao final da apresentação a gente vê que tem muito pouca informação sobre o padrão molecular de câncer de mama metastático de novo no subtipo R2 positivo de novo a gente vê um padrão distinto de metástase melhor prognóstico e quem sabe algumas ou muitas dessas pacientes eventualmente curadas do câncer de mama metastático na doença receptor hormonal positiva a gente tem menos mutações de S1 em relação a doença recorrente e aqui ficam as questões de uma biologia de uma pressão seletiva de tratamentos para explicar essas diferenças e se a gente não deve dessa forma abordar de formas diferentes essas pacientes então resumindo câncer de mama metastático de novo e recorrente eles tem características distintas e a meu ver estratégias de saúde pública estudos de bancada clínicos práticas assistentes essenciais guidelines devem separar câncer de mama metastático e de novo de novo e recorrente perdão e ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de pesquisa para o GBCAM do ponto de vista de epidemiologia clínica de bancada e desfechos relacionados ao paciente em custo obrigado excelente excelente Binis muito obrigada aula maravilhosa eu vou abrir agora para perguntas no chat e também para os nossos debatedores poderem comentar eu vi que tem bastante gente também conectada que sabe bastante desse assunto se quiser falar por favor já vai me sinalizando aqui no chat para a gente abrir os microfones achei muito bacana essa tua divisão Binis de realmente mostrar o diagnóstico diferente e eventualmente sugerir que a gente deva tratar de forma diferente mesmo quem é metastático de novo ou recorrente que a gente vê por todos os estudos que tu mostrasse que tem mesmo um desfecho diferente então começar a separar um pouco melhor todos os estudos clínicos mostrando um melhor diagnóstico desses pacientes a gente tem aqui aqui estão te dizendo que a aula está sensacional te parabenizando vamos fazer perguntas gente vamos desafiar o Binis aqui a aula dele foi ótima ele vai tem que responder as perguntas posso falar? claro e o Binis excelente obrigado muito bacana mesmo a gente que trabalha com câncer de mama há 40 anos já tem essa impressão antiga de que câncer de mama de novo metastático é um pouco diferente mesmo e principalmente os luminais são a maioria um pouco melhor do que as pacientes que desenvolvem doença recorrente em relação aos números que você mostrou no Brasil a gente tem 10% de doença estadio 4 de novo eu lembro que nas duas séries do estudo Amazonas que juntas dão mais ou menos quase 8 mil mulheres esse número é mais por volta de 6% parecido com o número americano eu queria saber de onde é que você tirou o 10% é dos dados do Inca são certo os dados são dados são dados do Inca por volta de 9% 10% isso como mostrei os dados parecem em todas as regiões do país não parece ter uma modificação e nem uma modificação ao longo do tempo a gente não tem não tem não tem visto isso pelo menos os dados publicados o Bini estamos escutando bem pessoal uma coisa interessante que eu também acho é que pera um minutinho só muito desses pacientes que tem doença metastática de novo não é doença localmente avançada com doença metastática muitas vezes do corpo primário às vezes até difícil de palpar e de oxada e às vezes até carcinoma oculto com doença metastática por isso que eu acho que a biologia é diferente não é descuido necessariamente da mulher muitas mulheres têm sadio 3, 4 mas às vezes a doença é pequena inclusive eu tenho uma amiga minha de infância que me apareceu com metástase e o ácido angílicos com o morcinho luminal muito pequeno na esquerda e já com doença metastática talvez acho que assim a gente vê esses números curiosamente também mantidos nos Estados Unidos ao longo do tempo mas o percentual é bem menor talvez essa paciente que você tenha citado acho que ela se encaixa mais talvez nesse padrão de países desenvolvidos mas eu acho que para explicar um pouco essa grande diferença a meu ver as pessoas podem argumentar mas eu acho que tem uma questão aí de acesso e de tratamento de qualidade sim pode ser que seja difícil imagino que seja difícil diminuir abaixo de um determinado patamar que aí englobe essas pacientes mas eu acho que no nosso caso acho que ainda tem um trabalho ainda ser feito no sentido de diminuir esse percentual você está convencido você está convencido que realmente as diferenças são muito grandes entre o Brasil e os Estados Unidos em termos de doença de U4 de novo é e como eu mencionei também ainda acho que no sistema público a gente tem uma uma subestimação disso pelos métodos de imagem que a gente faz então na nossa rotina muitas vezes essas pacientes fazem raiz de tórax ultrassom mas eventualmente quando a gente faz algum estudo clínico e utiliza outros métodos de imagens na instituição o percentual e tem a literatura também para mostrar isso e há uma subestimação desse Estadio 4 Deixa eu aproveitar que o Gustavo tem que fazer uma pergunta que também foi já uma pergunta do público Gustavo a questão da cirurgia por favor Como é que é a sua pergunta em relação à cirurgia não Não, minha pergunta sim é excelente a aula muito interessante especialmente comparando os dados americanos porque a gente tem como tu está falando no Brasil e na América Latina um acesso aos testes diagnósticos de estadiamento em muitas instituições bem diferentes e isso vai impactar muito porque algumas pacientes com estágio localmente avançado vão acabar sendo metastáticos se a gente fizer um PET se a gente fizer tomografia e assim por diante mas a pergunta aqui é o seguinte em relação a biopsiar porque a gente precisa entender qual é o subtipo moral da paciente para o tratamento em doença metastática algum comentário em relação a biópsia de primário e de metástase em relação aos subtipos tumorais essas coisas A gente tem pouco dado especificamente em relação às pacientes de novo se a gente engloba todas as pacientes eu acho que a gente tem mais informação e foi até voltando a paciente em questão foi uma questão que me ocorreu na verdade eu queria biopsiar o filho da paciente mas ela tinha um comprometimento de função com o alagamento de INR de TAP que não permitia isso ia ser muito invasivo mas eu acho que é uma questão importante a gente entende dessa heterogeneidade da doença e provavelmente sítios distintos são talvez colonizados por clones diferentes também então acho que essa é uma questão e talvez DNA circulante o que a gente vulgarmente tem chamado de biópsia líquida venha ocupar algum espaço em algumas situações para entender um pouco mais de talvez o que está dominando essa doença e poder atacar de uma forma mais precisa Biniz eu quero aproveitar a gente vai ter que acelerar um pouquinho que tem algumas perguntas aqui do pessoal tem duas perguntas sobre a questão posso fazer uma pergunta aqui sobre a cirurgia? isso tem um pessoal aqui Biniz é muito interessante essa tua aula acho que a grande talvez a grande perda das apresentações à distância por videoconferência é a gente não poder ter dado uma salva de palmas para você efusiva pela tua grande aula mas sinta-se aplaudido o que eu queria te perguntar é o seguinte uma é a questão da cirurgia a gente sabe hoje que o guideline não recomenda a cirurgia para o metastático mas se você vendo esses dados sobretudo em perfis moleculares mais favoráveis como o HER2 se hoje na tua prática você tem mais indicado ou não a cirurgia se muda alguma coisa ser um tumor de novo ou não para você indicar ou discutir na verdade a indicação com o colega mastologista da cirurgia Romaldo ótima pergunta indo nessa revisão do assunto a gente observa que a questão de cirurgia de mama faz parte especificamente nesse estudo de Yale e do MD Anderson eles tentam analisar em particular quem é esse grupo de pacientes que tem uma sobrevida tão boa e a maior parte dessas pacientes são pacientes com doença oligometastática ou sítio único de doença metastática então realmente nesse cenário de doença HER2 positivo que se apresenta de novo eu tenho realmente estimulado a operar essas pacientes imagino que acho que esses dados deles mimetizam um pouco talvez o que todos nós tenhamos eventualmente na prática uma outra paciente que se apresenta com doença HER2 positivo doença metastática e eventualmente a gente não tem mais nenhuma evidência de doença ou muitos anos depois a paciente está com a doença controlada ou inativa então acho que esse é um cenário acho que a gente tem dados em relação à ressecção de mama eu acho que eu tentei não abordar muito porque eu acho que é uma aula um capítulo a parte fica aí como sugestão para uma das próximas apresentações e eu acho que isso deve entrar realmente nos diferentes subtipos como abordar o câncer de mama e a mama nos cenários de doença metastática nos cenários diferentes perfeito ótimo a gente tem uma pergunta que vale sobre cirurgia mas tem uma especificamente do Tomás sobre a questão se com os dados prognósticos mostrando então a diferença em doença HER2 positiva se tu usas isso como um fator de decisão clínica por exemplo pacientes com HER2 positivo e receptores hormonais positivos isso teria uma tendência maior a usar bloqueio HER2 com hormonioterapia ou manteria o esquema Cleópatra Tomás a gente não tem não tem realmente uma resposta para isso uma das questões que o estudo levanta é se a gente não deveria tratar vamos dizer assim mais agressivamente essas pacientes com o intuito de levá-las a não evidência de doença mas aí eu acho que tem também uma questão o quanto é o tratamento que está levando a isso e quanto é a biologia da doença que está favorecendo esse cenário então assim não tenho uma resposta mas eu acho que pacientes a gente vai levar em consideração a idade da paciente a extensão da doença pacientes mais jovens com doença oligometastática sem comorbidades acho que a tendência é ser um pouco mais vamos dizer assim agressivo nesse momento dados do próprio Cleópatra em termos de sobrevida e esses dados retrospectivos de Yale e MD Anderson mas eu acho que vai ter que ser julgado caso a caso eu acho que não tenho como fazer a partir disso uma apologia de que todas as pacientes realmente precisam ser tratadas com duplo bloqueio e quimioterapia Certo temos várias perguntas aqui eu vou fazer mais uma para a gente poder passar para os casos clínicos e poder render um pouquinho mais a discussão bom tem uma que é se você usa o foundation nas pacientes com câncer de mama metastático recorrente devido ao pior peragnóstico testes genômicos então para avaliar mutações somáticas costumam usar na sua prática clínica? Acho que é uma ótima pergunta eu acho que é importante em fazendo o teste acho que esclarecer para as pacientes acho que inicialmente a chance que a gente tem de modificar ou de fazer algum tratamento que realmente vai ter um impacto no desfecho dessa paciente então acho que de modo geral a gente está falando menos de 10 10% provavelmente a gente está falando na faixa dos 5% 5 a 10% então acho que isso daí tem que estar muito claro para pacientes de que ainda não é aquela bala de prata que vai ser a resposta e eu acho que tem que ser muito bem esclarecido eu acho que no sentido de tem um custo alto e com informação que eventualmente pode ser útil mais a gente pode não encontrar nenhuma alteração álvoa a gente pode encontrar alterações que existem drogas mas que as drogas não são ativas nessa circunstância a gente pode encontrar drogas que não estão aprovadas e essa é sempre uma questão também a gente precisa ter a disponibilidade de poder utilizar a medicação mas o cenário principal seria se a gente encontrasse realmente uma droga que a gente não estava entretendo anteriormente essa droga esteja disponível a gente consiga utilizar e essa paciente se beneficiar do tratamento mas lembrando que isso é uma minoria dos casos ainda quem sabe com avanço e com novos tratamentos esse painel se expanda mas eu acho que em fazendo e eventualmente eu faço sim eu acho que tem que estar muito claro para pacientes as limitações da testagem Ótimo e por fim tendo em visto o melhor diagnóstico para os pacientes com câncer de mama metastático de novo com HER2 positivo pensarias em suspender o tratamento a terapia HER2 em algum momento ou só quando há toxicidade? Vocês escolheram todas perguntas bem fáceis de responder com uma resposta única A maioria das pessoas foram teus alunos então depois ele aí com o Tomás a Fernando a Luciana Então olha só a gente não tem não tem uma resposta em relação a isso acho que o que eu venho fazendo em prática e na verdade eu acho que voltando à situação que a gente tem aqui fora de pandemia pelo novo coronavírus eu acho que esse é um cenário que talvez possa ser revisitado naquelas pacientes principalmente que estão com a doença controlada sem evidência de doença há alguns anos essas pacientes elas seriam candidatas ainda mais nesse momento a suspender esse tratamento de manutenção vamos dizer assim o que eu tenho feito na prática algumas pacientes eu converso com elas algumas pacientes querem continuar outras aceitam esse é um assunto de discussões também repetidas no tumor bode que a gente tem semanalmente e isso vai ter uma variação individual de acordo com o médico de acordo com a paciente eu tenho duas pacientes nesse momento nesse cenário doença R2 positivo metastático doença controlada de muito tempo as duas são pacientes com câncer de mama R2 positivo de novo e já uma há um pouco mais de um ano outra há menos de um ano sem evidência de recorrência mas eu acho que a gente carece realmente de literatura mais robusta nesse sentido Perfeito eu tive uma pergunta aqui que até já desapareceu mas achei importante a gente comentar que é se o atraso no sistema público das biópsias poderia então justificar o maior do percentual de pacientes com câncer de 2 e 4 e eu acho que a gente mostrou isso no Amazonas 3 que existe mesmo uma diferença na altura do perspectivo do GBK mostrou que existe uma diferença sim de doença metastática em torno de 3% no sistema na saúde suplementar e 6% no SUS então com certeza os atrasos de diagnóstico devem justificar isso eu queria só responder essa pergunta que eu achei do ponto de vista de saúde pública bem importante eu queria agora agradecer para vocês a aula foi excelente vindo as perguntas ótimas também desculpa se a gente não conseguiu abordar detalhadamente todas mas vamos passar agora para os casos clínicos talvez um caso clínico para a gente poder então continuar a discussão Simon tem algum comentário para fazer? desativou senão eu já vou passar para o caso clínico não não tenho vou compartilhar aqui a tela com vocês e vamos lá pronto todo mundo enxergando? tá Romualdo esse é o caso do Romualdo eu vou te deixar apresentar certo? vou passando aqui para ti bacana então esse caso aqui é um caso que a gente atendeu no hospital aqui em Brasília no hospital de base doutora Jana Priscila que está nos assistindo ela que fez o caso então é uma paciente MAS 30 anos sexo feminino é COG zero sem patologias prévias com antecedente ginecológico digesta 4 dois partos normais um cesáreo uma cesárea sem história familiar pelo menos na nossa pode passar e ela chegou com um diagnóstico já para a gente na oncologia uma queixa iniciada de uma massa na mama direita com inversão de mamilo um tumor localmente avançado era um carcinoma não especial invasivo da mama direita um T4BN2 axila bem palpável que chegou com 27 semanas e 6 dias de uma gestação tópica também nem dava para ser tópica com esse tempo de gestação mas a gente tem aqui então a Laura que é uma pessoa que tem uma experiência muito grande no ICESP com ambulatório de câncer de mama na gestação e acho que vai ser bem bacana discutir esse caso com ela e obviamente com os outros panelistas pode passar Dani então só para relembrar é um tumor localmente avançado um T4BN2 hormônio positivo HER2 duas cruzes a gente não tem o fiche dessa paciente ainda então por enquanto o que a gente sabe é um hormônio positivo HER2 duvidoso um CAE67 se eu não me engano era 40 e aí Laurinha combinar qual que seria a conduta oncológica e a gente tem algumas outras perguntas aí para dividir com todo mundo pode falar Oi Romu oito do mundo boa noite para todos a gente o Romu também fez parte do ambulatório de gestação quando estava no ICESP com a gente e esse é um quadro que a gente acaba vendo estadios jamais avançados diagnosticados durante a gestação a gente tem toda a questão de que já é difícil no sistema público uma paciente jovem fazer um diagnóstico de câncer de mama é difícil para na atenção básica essa paciente fazer os exames já com queixo a gente não está falando nem de screening mas a gente está falando de uma paciente com queixa mamária fazer exames e com uma queixa mamária durante a gestação muitas vezes isso é ainda mais diminuído pelo médico que está assistindo essa paciente de todo jeito ela já tem uma biópsia eu te diria que obviamente que o FISH vai ser fundamental para a gente traçar o plano de tratamento como um todo mas com essa idade gestacional a gente não precisa do FISH para já estou dizendo isso porque ela já tem praticamente 28 semanas e ela está no terceiro trimestre então nesse momento ela teria indicação de fazer quimioterapia neoadjuvante independente da gestação então tudo que a gente pensa no tratamento da paciente gestante é tentar aproximar ao máximo o tratamento dela da paciente não gestante tomando as devidas precauções para proteger o bebê está certo? Então essa paciente o estadiamento dela a gente habitualmente faz um estadiamento para minimizar o risco de exposição fetal então muitas vezes a gente faz um estadiamento mínimo com raio X de tórax e proteção abdominal e uma ressonância sem contraste do abdômen está certo? Uma tomografia de tórax na gestação toda tem uma exposição fetal com proteção abdominal pequena e pode ser feita mas muitas vezes ela acaba sendo desnecessária para tomada de conduta e a gente acaba fazendo mesmo o raio X de tórax um outro exame de estadiamento que a gente faz é a ressonância como fosse de corpo todo mas de coluna total num protocolo abreviado de difusão sem contraste sem o gadolino também e com isso você consegue a gente consegue ver bastante bem as metástases ósseas para conseguir fazer um estadiamento mais abrangente sem expor a radiação esse feto tá certo então nesse momento a princípio com 28 semanas cabe então 28 31 34 cabem 3 ciclos de AC a cada 3 semanas que é o que a gente faz no SUS a gente tem evidência por mais que em séries pequenas do próprio Dana Farber do Pedro Exman que estava com Dana Farber vendo também as gestantes lá que é seguro fazer granuloquina então poderia ser feito também um esquema dose densa para acabar para acabar antes do parto tá sendo depois eu não sei se eu vou continuar falando se você quer por favor vou respondendo tudo aqui não acho que pode ser deixa eu só te fazer uma pergunta sobre o granuloquine que pra mim é interessante essa tua essa tua colocação então a gente tem poucos dados tá Dani então inclusive por isso a gente não faz isso de rotina tá a gente a experiência a gente vê tem algumas séries sobre tumores hematológicos com necessidade de estimulador de colônia de granulócito então a gente tem alguma segurança para fazer a gente acaba não fazendo de rotina mas como essa paciente tem um estadio clínico avançado ela tinha um N2 se eu não me engano era um T4 N2 ela até teria indicação de fazer dose densa então se fosse possível a gente conseguiria terminar a antraciclina toda num esquema de dose densa antes eu vou confessar pra vocês que eu nunca fiz numa gestante dose densa mas eu não vejo por que não fazer tá o dado que a gente tem nunca é o suficiente a gente sempre gostaria de ver mais dados e são todos dados retrospectivos de estimulador de colônia então a princípio é uma opção razoavelmente segura que nesse caso especificamente se ela começasse ela faria 28, 30, 32, 34 quando a gente trata gestante a gente fica fazendo as contas das semanas da gestação isso é uma coisa fundamental que eu acabei não falando mas no ambulatório de gestantes obviamente a gente não começa nada sem que a obstetrícia do HC avalie e nos ajude a datar essa gestação com a maior precisão possível então muitas vezes chega avançado às vezes a paciente não tem a gestação avançada e a gente não tem acesso ao ultrassom do primeiro trimestre precoce mas é muito importante essa datação porque a partir da datação da gestação que a gente vai fazer todos os cálculos do nosso tratamento então idealmente a gente não faz quimioterapia após a 35ª semana alguns protocolos dizem 34, 33, 35 mas não passar muito disso para a gente conseguir chegar no termo sem o risco da neutropenia para o nascimento do bebê tanto para a mãe quanto para o bebê nascerem sem neutropenia eu vi que alguém perguntou do granuloquine a gente não tem relatos essas séries contando com contando com os hematológicos deve ter um pouco mais de uma centena de mulheres de nascimentos e não tem alteração no bebê de nenhuma relatada até o momento E Laura em relação às complicações mais comuns quando a gente faz quimioterapia na gestação pode comentar conosco? A primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar que a a gente pensa em complicações e a gente pensa em complicações para o feto então o principal risco para essa gestação é a prematuridade e muita dessa prematuridade ela é iatrogênica é muito frequente as pessoas indicarem antecipar o parto para algum motivo do tratamento da mãe e a gente tem dados repetidos mostrando que você antecipar o parto você não melhora o desfecho materno então você antecipar o parto por algum motivo fazer com que a criança nasça com 35 semanas não melhora o desfecho materno e aumenta muito a morbidade para o feto então a gente sempre tenta levar ao máximo essa gestação a termo as séries dividem habitualmente em 37 semanas então praticamente todas as séries prospectivas e retrospectivas dividem a morbidade em maior que 37 e menor que 37 e é sensivelmente diferente a gente tenta chegar pelo menos a 37 ou mais se for possível das outras complicações aí você tem a prematuridade não a prematuridade induzida pela nossa antecipação do parto mas uma prematuridade causada por um trabalho de parto prematuro e isso é de fato mais frequente nas mulheres que fizeram quimioterapia durante a gestação tá não então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento durante o tratamento e que a gente avisa para a mãe quando a gente vai fazer o tratamento dentre outras as outras complicações são menos frequentes e a gente essas pacientes são habitualmente extremamente bem seguidas em conjunto com a obstetrícia não há como tratar uma gestante sem uma parceria muito estreita com obstetra e obviamente um astrogista que aí já é de praxe em qualquer outro tratamento de câncer de mama Ótimo Só pra reforçar a Clarissa Medeiros fez essa pergunta se existiria indicação de corticoterapia para maturação pulmonar e o adiantamento do parto então só pra reforçar o que a Laura falou mais importante ao tratar essas pacientes é não antecipar o parto se não houver indicação obstétrica ou pediátrica então se o feto tá ganhando peso tá crescendo se a mãe tá indo bem não há nenhuma indicação de antecipação do parto Posso complicar um pouquinho? Então assim a gente tá vendo aqui um cenário ideal que é após o primeiro trimestre mas quando acontece o diagnóstico no primeiro trimestre é que nos complica um pouquinho as coisas né Laura? Então só comenta pra gente como é que vai ser a conduta nas primeiras 12 semanas então de gestação Então essa colocação é muito importante aqui a gente tá num cenário onde quimioterapia a gente tem segurança pra fazer quimioterapia claro que não são de todos os agentes a gente comenta que por exemplo trastuzumab a gente não faz durante a gestação pelo risco de óligo ou anidrâmio tá? Então a gente não faz agora no primeiro trimestre a gente não tem segurança de fazer quimioterapia e o tratamento que a gente pode fazer que também tem risco de riscos pra gestação é a cirurgia então pra pacientes onde a gente tem onde a gente tem um diagnóstico inicial a gente durante o primeiro trimestre a gente tem que entender muito bem qual que é a indicação do tratamento oncológico e pra essa paciente na também durante o primeiro trimestre durante a organogênese a gente a gente tem o cuidado redobrado de também da exposição à radiação ionizante né então a gente tem que se preocupar bem fazer esse rastramento de metástases da melhor maneira possível mas também diminuindo o risco de exposição à radiação então pra paciente que faz o diagnóstico de uma doença inicial operável no primeiro trimestre essa é a nossa conduta padrão tá? então a gente o cirurgião que vai operar essa moça é um cirurgião o mais experiente possível a gente tenta minimizar a reconstrução pra minimizar o tempo cirúrgico que é o que causa maior morbidade pra gestação no ato cirúrgico quando a gente tem uma a infelicidade de você fazer o diagnóstico de uma doença metastática no primeiro trimestre é o momento onde a gente coloca pra paciente que ela tenha a opção de interromper a gestação se isso for o desejo dela porque esses casos são sempre muito emblemáticos né? então eu me lembro de uma paciente que fez o diagnóstico de doença extensamente metastática pra osso com nove semanas de gestação ela tinha um risco de compressão medular ela internou por dor e a gente não podia fazer nem radioterapia nem bisforçonado que é outra medicação que não pode ser feita durante a gestação e a gente não podia fazer quimioterapia pra ela então a gente internou ela pra controle de dor e a gente conversou que era uma situação muito dramática né? a gente não podia fazer nenhum tratamento a gente não sabia se ela ia evoluir pra uma compressão medular ou não e essa é uma situação onde se coloca a interrupção de gestação pra pacientes que tem uma doença que a gente faria habitualmente neoadjuvância é onde a gente tem aí a maior dificuldade mas se essa paciente for operável a gente opera e se ela não for operável mesmo que ela não for operável nas situações onde a neoadjuvância seria conduta padrão a gente se sente na obrigação a gente tem obrigação de informar pra ela que se por acaso neoadjuvância é o tratamento oncológico com melhor desfecho oncológico pra mãe e a gente não faria isso porque ela porque ela está gestante no primeiro trimestre a gente tem que colocar pra ela que isso é uma opção sempre que a gente passa por uma situação dessas graças a Deus é a menor parte das vezes que a gente tem essa situação a gente tem que se colocar é uma opção da mãe é um direito dela mas qualquer decisão que ela tomar é o que a gente vai fazer pra cuidar dela do melhor jeito possível Laura queria te fazer uma última pergunta por favor seguinte o que que você só pra você esclarecer pras pessoas então segurança ou não de usar o Trastuzumab durante a gestação e qual a recomendação pra amamentação tá o Trastuzumab ele é contraindicado durante a gestação tem uma série de casos mostrando complicações graves por conta do oligoamnio anidramnio hipoplasia pulmonar então é uma droga que a gente não faz de forma alguma por conta desse relato do Trastuzumab os outros anti-HER2 acabaram não sendo estudados por motivos óbvios então a gente não tem dados de nenhum outro anti-HER2 a não ser da corte do Neo Alto de pacientes que engravidaram indevidamente durante a gestação mas a gente não tem segurança pra fazer nenhum tratamento anti-HER2 e por isso a gente deixa pra fazer isso no puerpério depois que o bebê nasce seja de forma adjuvante ou neoadjuvante e sobre a amamentação a gente não tem a paciente que é muito raro a paciente poder amamentar na verdade porque muitas delas continuam tratamento após o parto então durante o tratamento não dá pra ela amamentar infelizmente e é seguro na eventual possibilidade de alguém que fez uma cirurgia terminou sua quimioterapia durante a gestação ela já tem mais do que três semanas da última aplicação de quimioterapia e aí ela vai amamentar mas isso infelizmente é uma minoria das pacientes a maioria acaba não amamentando a gente habitualmente quando a gente traça o plano de tratamento a gente já sabe mais ou menos o que ela vai estar fazendo no pós-parto e a gente conversa com a maioria delas que a maioria delas infelizmente não vai conseguir amamentar mas sempre que é possível a gente obviamente estimula Ótimo Laura muito obrigada então fica aí de prontidão junto com o Vines com o Romo com o Simon que eu vou chamar agora o Gustavo Verutz que vai discutir o caso que eu vou apresentar que é um caso real também da minha prática uma paciente só um pouquinho travou aqui então tá aqui uma paciente de 58 anos com uma performance ótima com uma história prévia de cardiopatia isquêmica controlada com história de lupus ele tem matose sistêmica também tratada e controlada e uma história de aos 28 anos ter tratado um linfoma com radioterapia do manto não tinha história familiar de câncer e se apresentou então como uma das pacientes que o Bini discutiu o catacinoma ductal invasor na mama esquerda T2N1 triplo negativo um KI-67 alto 60% e nos exames de estadiamento nódulos pulmonares como a gente pode ver aqui essa é uma imagem de um PET-CT mas eu quero abrir para a discussão de como estadiar esses casos também não precisa ser necessariamente esse PET eu só trouxe para ilustrar então uma senhora de 58 anos história de lúpus radioterapia prévia de manto cardiopatia isquêmica controlada e um tumor de mama metastático de novo triplo negativo Gustavo eu quero a tua ajuda então para a gente discutir a conduta com essa paciente como estadiar tratamento indicado repercussão do lúpus na escolha do tratamento e o papel das platinas Gustavo certo então pessoal está escutando bem? sim então pessoal assim se a gente for ali na primeira slide no estadiamento clínico vamos dar uma olhadinha ali na paciente só um pouquinho que não está me deixando agora foi isso aqui ok tá então a gente tem uma paciente aí com um T2N1 certo pessoal com um perfil de triplo negativo cair de 60% então bem compatível né e que na prática né isso aqui é bem importante né com o N1 clínico né pode ser estadiada por exemplo com o que é de padrão né que é tomografias com contraste né de tórax abdome e cintilografia ósseo certo isso seria vamos dizer assim o standard a questão é pessoal a gente tem algumas publicações é que esses pacientes com linfono do clínico positivo quando feito PET-CT né em torno de 15% delas a 20% vão apresentar doença metastática então é isso é a mensagem que a gente estava falando antes né sobre o nível de detecção do método né um método mais sensível né e o estadiamento da doença certo então a gente tem aqui claramente né nódulos pulmonares e é importante quando a gente faz um PET-CT também avaliar em alguns casos né a questão de biopsiar esses pacientes tá eu tive por exemplo um caso de uma paciente jovem né uma paciente jovem que fez uma tripla negativa né menos de 35 anos caso recente fez as tomografias padrões né tinha tinha a linfadenomegalia mediastinal na tomo fez um PET tá e foi pra biópsia porque captou também certo e aquilo lá era granuloma a gente vive num país onde granulomatose é muito frequente a gente tem que ter um cuidado com isso certo mas aqui a gente tá falando de doença visceral e nódulos pulmonares que se forem compatíveis né especialmente também numa descrição tomográfica acho que tem que ter um cuidado ela é considerada metastática então esse é o primeiro ponto qual é os exames diagnósticos o segundo ponto pessoal que é muito importante né a gente pode ir para as perguntas ali é quando vocês fazem um método né um método de estadiamento né e vocês vão tratar uma paciente em doença metastática a gente tem que considerar o que qual é o tipo de avaliação que essa paciente vai fazer ao longo do tempo tá porque o que tá muito bem estabelecido né em todos os trials de nova de medicações que a gente faz o tratamento básico dessas pacientes é que toda mudança né de conduta né que é quando o paciente progride é por resiste e o resiste ele é baseado né em imagem certo especialmente de lesões alvos que são cinco né que podem ser distribuídas em vários locais então isso por que que eu tô falando isso né porque se você faz um PET-CT no diagnóstico a gente tem que ter o cuidado de saber como é que nós vamos avaliar essa paciente e o PET-CT ele tem um outro critério que é o persiste de avaliação de progressão certo então na prática né eu acho especialmente importante né apesar do PET-CT ter sido muito útil aqui pro diagnóstico doença metastática que essa paciente tem avaliação né padrão por resiste porque é isso que estão baseados números né que a gente entende né de progressão de resposta e assim por diante pra essas pacientes né então essa é a questão de como fazer o estadiamento da doença né aí uma paciente tripo negativo metastática né qual é o tratamento que a gente tem que fazer né então antes de sair prescrevendo o tratamento a gente precisa fazer alguns testes diagnósticos hoje em dia tá o primeiro deles pra uma paciente triplo negativo é basicamente é a testagem de BRCA tá então mutação germinativa porque isso vai ter um impacto né em algumas terapias que são disponíveis pra essas pacientes que são os PARP inibitors tá então antes de a gente pensar na químio a gente tem que fazer o diagnóstico certo e o segundo ponto que a gente tem que a gente tem que fazer de diagnóstico aqui é a expressão né de PD-L1 né daí no tumor né e nos linfócitos que ficam ao redor do tumor num teste específico da ventana que é da rocha né que é o que valida os dados de imunoterapia em câncer de mama certo então num teste assim a gente for pensar em estadiamento né e diagnóstico da doença são esses testes que a gente precisa tá então qual é assim rapidamente né a ideia de sequenciamento dessa paciente né e os benefícios de cada tratamento né a gente testando essa paciente vamos começar pela situação por exemplo de primeira linha metastática né numa paciente com PD-L1 positivo né a gente tem os dados recentes do estudo de atezolizumab com nabpactaxel que é um esquema já aprovado que foi baseado né um estudo de primeira linha com pacientes triplonegativas né que tinham que ter progredido se fizeram tratamento né ou adjuvante né há mais de 12 meses então a gente também sabe né que as pacientes triplonegativas acabam tendo recorrência né em torno de 3 anos né a maioria das recorrências é uma doença agressiva rápida né então nesse caso mais de um ano né então os pacientes foram tratados com atezolizumab e nabpactaxel versus nabpactaxel né então esse estudo tem alguns detalhes porque todas as pacientes entraram independente do status de PD-L1 mas 40% delas eram PD-L1 positivo e o que a gente viu nesse estudo é que houve um benefício nas pacientes só PD-L1 positivo em torno de 2.5 meses né foi 5 versus 7.5 meses pra combinação de imuno com nabpactaxel em PFS né sobrevida livre de progressão e em sobrevida global né em torno de em torno de 10 vezes né nas pacientes PD-L1 positivo certo então esse baseado nesses dados esse esquema de quimioterapia com imuno pela primeira vez imunoterapia em mama foi aprovado pela FDA e está aprovado agora recentemente no Brasil tá então esse seria o tratamento padrão pra essa paciente em primeira linha se a paciente tem né a ausência de expressão de PD-L1 bom daí pessoal a gente entra na única situação que havia até um tempo atrás né de primeira linha pra essas pacientes que é basicamente quimioterapia a gente não tem nenhum outro agente né target vamos dizer assim aprovado em primeira linha por enquanto né em câncer de mama triplo negativo a gente vai ver dados breves aí com outros imunoterápicos né então basicamente aqui a gente tem uma outra situação né como é que a gente faz tratamento tipo negativo com quimioterapia né existem dados de fazer tratamento combinado mais tóxico um pouco mais de resposta em alguns estudos um PFS um pouco melhor mas não tem impacto na sobrevida global certo versus sequenciamento de monoterapia né então vai depender muito do oncologista que está acompanhando essa paciente de avaliar a questão de doença visceral né e avaliar se quer né fazer um tratamento combinado que eu particularmente acho tóxico né a gente reserva pra caso de extrema né necessidade mas basicamente ela teria várias quimioterapias pra usar entre as ciclinas né ciclofosfamida né na combinação especialmente né taxanos que são a base da primeira linha mas especialmente nos pacientes que progridem né e depois outros tratamentos que vem na sequência certo a questão aqui é saber assim se nós formos fazer taxano vale a pena fazer carboplatina uma platina por exemplo versus taxano né os dados que a gente tem nessa situação de primeira linha de taxano versus é é carboplatina é assim que as pacientes com mutação de BRSA acabam tendo um benefício maior iniciando com carboplatina mas carboplatina é uma medicação muito ativa em câncer de mama triplo negativo então ela sempre fica reservada ali pra primeira ou segunda linha particularmente naqueles casos que a gente não tem acesso por exemplo a parpnib ok então a gente pensando nesse cenário que a paciente foi tratada vamos dizer assim com platina com taxano em primeira linha o que a gente tem na sequência né isso também vai servir provavelmente né a gente não tem esses dados mas vai servir provavelmente naquelas pacientes que progridem né a imunoterapia com taxano né então segunda linha em diante a gente já entra numa possibilidade né de parpnib hoje a gente tem dois parpnib aprovados em câncer de mama que é o talazoparib e o olaparib a gente pra usar esses a gente precisa ter a confirmação germinativa de BRCA que foi o que foi usado nos estudos existem outras possibilidades dessas testagens mas isso foi usado tá e essas pacientes então como é que foi feito né o desenho desses estudos era basicamente o inibidor de parp versus a quimioterapia de escolha do médico certo não foi comparado tá pessoal nesses estudos contra a carboplatina e é uma grande questão que não tem resposta certo mas quais são os dados desses estudos eu particularmente acho que tem um dado o antiponte primário desses dois estudos eram PFS certo mas particularmente pra mim um paciente em segunda linha em triplo negativo ela precisa de resposta e a taxa de resposta de parp inibidor versus quimio é praticamente o dobro nesses estudos foi em torno de 50 a 60% versus 30% com quimio o PFS aumentou em torno de 3 meses pra esses estudos e eles não tiveram claramente um benefício estatístico em sobrevida global certo mas existe um outro dado que é bem importante pra essas pacientes além de resposta que é o dado de qualidade de vida a qualidade de vida dessas pacientes se manteve estável mas o tempo de deterioração da qualidade de vida ela diminuiu pra esses pacientes então pras pacientes que são BRCA mutadas e que tem acesso a parp inibidor seria o melhor tratamento certamente em segunda linha ou terceira como foram feitos nos estudos no mais que isso pessoal é sequenciamento de tratamento quimioterápico e infelizmente mesmo estão escutando pessoal? estamos infelizmente mesmo com o avanço da imunoterapia em câncer de mama e com os parp inibidos essas pacientes acabam vivendo aí entre 20 a 30 meses então ainda o prognóstico delas é bem restrito e outras medicações certamente vão ter que ajudar esses pacientes a chegar a esses níveis de 40 50 meses que a gente vê em outros subtipos tumorais a questão do lupus depois eu vou abrir aqui pra gente discutir mas a questão do lupus é especialmente um problema com radioterapia pela toxicidade délico a gente tem um problema sério com isso aí e na questão de doença metastática o que é importante é uma avaliação com o reumatologista para ver as medicações que estão sendo usadas e ver a questão de interação medicamentosa e se a gente precisa de alguma forma ter algum ajuste ou uma escolha de um tratamento específico então é caso a caso mas a radioterapia é um problema especialmente claro em pele é um problema sério especialmente quando a gente tem doença inicial e o papel das platinas como eu falei elas entram em geral em primeira ou segunda linha paciente BRCA mutada teria um benefício em primeira linha esse é um estudo clássico que avaliou a comparação a sequência entre os dois e a paciente que não tem eu diria assim a paciente que não tem acesso a PARP libido eu diria que seria a segunda linha depois de taxano e daí vocês vão perguntar assim mas quem faz PARP níbetor quando que a carboplatina poderia entrar se ela não tiver recebido ela poderia entrar em outras linhas a questão prática aqui é que a gente sabe a gente tem algumas informações pequenas mas com poucos pacientes que talvez o PARP níbetor não funcionasse tão bem na sequência de carboplatina e vice-versa mas são estudos pequenos sub-análises e tem mais ou menos uns 20% de pacientes que entraram nesses estudos num dos estudos com PARP níbetor que tinham recebido carboplatina mas não como a linha prévia tinham recebido há mais tempo então no geral são esses os dados de triplo negativo então é importante entender que dois agentes targets vamos dizer assim entraram na prática para essas pacientes nos últimos anos os PARP níbetors com um benefício claro com uma qualidade de vida ótima e uma taxa de resposta excelente e os imunoterápicos o primeiro deles agora o atezolizumab pela primeira vez um imunoterápico aprovado em mama com benefício em PFS e overall survival excelente Gustavo muito obrigada a gente tem algumas perguntas que a gente foi respondendo aqui ao longo das suas respostas deixa eu ver se ficou alguma coisa pendente não sei se vocês querem fazer algum outro comentário a questão de bom falasse muito bem a questão dos exames de rastreamento acho que isso é muito importante lembrar que uma paciente T2N1 pode simplesmente fazer tomografia e cintilografia óssea a gente tem muita gente que tem prática só no sistema público que não vai ter acesso ao PET-CT e eu tenho que fazer o estagiamento dessa forma certo fizeram uma pergunta sobre ressonância de crânio que eu acho importante mencionar que a gente faz mais para rastreamento de sintomas então não tem nenhum guideline que sugira fazer para pacientes assintomáticas de rotina no estagiamento isso é aberto para discussão também caso a caso mas de forma geral não se pede de rotina no estagiamento a gente está chegando ao final da nossa conexão eu quero ver se vocês têm mais alguma pergunta que os panelistas os panelistas e o próprio Gustavo se vocês estão satisfeitos com toda essa abordagem eu queria fazer o Gustavo você tem uma paciente jovem triplenativa metastática que ela é mutada e é PD-L1 positiva a gente sabe do Olimpiade que quanto menos linha de tratamento maior a chance do Olaparib ter até um ganho de PFS quanto mais cedo o subgrupo no Olimpiade tratado em linhas precoces evoluiu bem melhor qual seria a tua opção discutir uma paciente uma qualidade de vida melhor usando o nível de PARC e deixar imuno para segundo plano ou vice-versa começando uma coisa que a gente está vendo em triplo negativo não está claro ainda mas em HER2 positivo e hormônio positivo é que tratamentos mais efetivos em primeira linha eles acabam tendo um benefício muito importante para a paciente tanto em tempo de progressão de doença quanto de sobrevida global então a ideia sempre claro que tem que considerar toxicidade é fazer um melhor tratamento para essa paciente baseado nos dados que a gente tem hoje a gente tem um dado bem interessante de avaliação de BRCA uma subanálise desse estudo com a tesolizumab que o Schmidt apresentou onde a paciente mesmo sendo mutada certo e não tendo positividade para PD-L1 ela não tem benefício da imunoterapia então o PD-L1 é um marcador único hoje de benefício independente do status de BRCA isso aqui é importante entender para a pessoa saber que não importa o status de BRCA em relação ao benefício da combinação de ateso com NAB e Paclitaxel então a primeira coisa a segunda coisa é que como a gente tem PFS overall survival claramente beneficiários dessas pacientes com imunoterapia eu particularmente iniciaia com esse regime e deixaria para usar um PARP inibitor depois na sequência ou outra linha mais adiante porque a gente não tem infelizmente essa resposta e é possível viu Sérgio que essa pergunta é boa que existe certamente uma grande proporção desses pacientes que foram mutadas de BRCA no estudo de imunoterapia que na prática clínica a gente também vai ver bastante então eu começaria com a teso por benefício PFS controle de doença e benefício sobrevida global e depois iria na sequência numa situação de progressão para PARP inibitor ou talvez quimioterapia depois na sequência PARP inibitor mas eu acho que é isso eu tive uma paciente agora Gustavo que é um caso interessante ela foi minha paciente em 2010 com triplo negativo e voltou agora em 18 com outro triplo negativo fez uma adjuvância teve um espaço completo mas ela recebeu de voo ano passado e ela era PDL1 positivo eu já sabia que ela era mutada a mãe dela também teve CA de mama e ela me pediu para começar com inibitor de PARP e eu falei para a Anália ela queria qualidade de vida não queria perder cabelo usar taxão de novo o problema é que se ela não usar em primeira linha a imunoterapia ela não vai o convênio não vai permitir mais a indicação é só em primeira linha PDL1 positivo e eu discuti isso com ela falei vamos lá ela está um ano e quatro meses com a resposta completa que eu fiquei muito feliz ela continua com a tesulisumada isolada atualmente e a gente está aguardando para a segunda linha mas para uma paciente mais idosa eventualmente que realmente recusasse imuno e quimio eu acho que a gente pode fazer uma opção para começar com o doido de PARP é importante falar uma coisa Sérgio que tocou uma situação de toxicidade pessoal imunoterapia ela exige o pessoal que faz mama como nós não estamos tão acostumados com imunoterapia quanto o pessoal que faz pulmão melanoma e assim por diante se vocês olharem as avaliações laboratoriais que devem ser feitas a cada ciclo de imunoterapia que no caso ateso com o NAB Pacto Taxel em função tireoidea glicemia função de adrenal e assim por diante vocês vão ver que é importante a gente entender não só prescrever mas entender como nós devemos seguir essas pacientes em relação aos exames laboratoriais porque a gente tem várias toxicidades também pulmonares às vezes pneumonites que levam a óbito e às vezes são difíceis de diagnosticar se a gente não tem laboratório o paciente chega na emergência certo e aquilo ali é uma situação neurológica como outra situação que tem relação com a imunoterapia então a questão da toxicidade você falou bem pacientes idosas pegar uma paciente assim 80 anos alguma paciente 75 mas com comorbidade 70 anos com muita comorbidade a gente tem que ter um cuidado porque como tu falaste talvez um parp inibitor uma situação dessa seja muito mais tranquila porque o perfil de safety do parp inibitor é muito bom comparado com a químio então essas coisas a gente tem que levar em consideração mas especialmente eu indicaria para todo mundo hoje que leiam o protocolo de ateso com nabipactaxel que está disponível na publicação e vocês vejam que cada assessment cada visita do paciente eram feitos vários exames laboratoriais existem aí de 1 a 5% de eventos adversos relacionados a imunoterapia especialmente que essas pacientes vão ter vocês vão ter essas pacientes e que precisam ser manejadas algumas com reversão do quadro e outras não uma última pergunta só de um assunto que você não tocou digamos que ela seja PD-LU negativa e não tenha mutação então você vai pensar com químio provavelmente você vai escolher um taxano que a maioria das pessoas faz em primeira linha em que paciente você acrescentaria ou pensaria em bevacismo em área associada ao taxano porque no estudo de randomidade fase 3 o subgrupo que mais se beneficiou foi exatamente o tripegativo isso a gente tem dados são mais antigos de bevacizumab em combinação com taxano você usa para alguém como não tem ganho de sobrevida não está aprovado no FDA no Brasil é aprovado a história dessa combinação pessoal é que foi aprovado pelo FDA né Sérgio há um tempo atrás aprovado e desaprovado né é isso foi pela primeira vez que a gente viu em mama uma medicação uma combinação então de taxano com bevacizumab né que é um antigiogênico né em primeira linha ele claramente tem benefício em relação a PFS né em sobrevida global não né mas depois de várias avaliações porque existiram estudos positivos e outros negativos né o FDA desaprovou a molécula e na Europa se eu não me engano só tem a combinação com o paclitaxel aprovado né e no Brasil a gente tem acesso né o que eu diria assim né é a mesma situação né que eu falei da combinação né se eu eu acho que eu deixaria reservado né Sérgio numa situação de mais de volume de doença de precisar de resposta e assim por diante a questão também do bevacizumab é uma questão de toxicidade que não é muito complicada mas pacientes assim com risco de sangramento né e com comorbidades com uso de anticoagulante com uso de antiplaquetário e assim por diante elas têm mais dificuldade elas têm um risco grande né de especialmente com aquelas que têm risco cardiovascular recente de alguns problemas né mas é uma opção né Sérgio bem lembrado no Brasil ainda é uma opção existem dados sólidos de PFS tá mas sobrevida global não mas existem vários eu acho colegas né que usam a combinação de beva com taxano em primeira linha também só lembrando que tem o beva com cheloda né no ribbon também tem e também tem dados de estudo de dados de vida real um consórcio do Unicâncer francês mostrando dados de vida real um potencial de efeito benéfico em sobrevida global não nos estudos randomizados idoladamente mas avaliando essas pacientes que tinham usado o bevo cesumab de vida real só pra deixar claro certo pessoal eu quero deixar o Romaldo agora fazer o nosso save the date aqui pro próximo webinar eu amo tudo contigo bom gente queria agradecer foram excelentes discussões excelentes apresentações e esse aqui é o que a gente tá preparando pro dia 18 de maio queria que todo mundo ficasse atento a hora então como a gente vai ter uma convidada estrangeira por questões de comodidade questões da prática deles vai ser ao meio dia então vai ser 11 horas da manhã horário comercial em Boston e então vai ser ao meio dia então se atentem a isso quem tiver interessado vem participar do próximo webinar então a gente vai ter a doutora Sara Tolene que é senior physician do Dana Farber e professora assistente da Harvard Medical School e ela vai falar pra gente de imunoterapia no cenário de doença inicial e eu queria só avisando já todo mundo como a gente vai ter uma convidada estrangeira que vai participar durante todo o programa vamos dizer assim todas as discussões e as aulas as perguntas elas vão ser em inglês né então pra facilitar pra nossa convidada tá bom obrigada eu queria agradecer a presença de todos dizer que vocês vão receber seus certificados de participação nesse evento por e-mail nos próximos dias agradeço espero poder contar com vocês todo mês a gente vai fazer na terceira segunda-feira do mês e vai sempre divulgar com antecedência pra que vocês tenham tempo de se programar e agora com videoconferência dá pra usar no celular dirigindo é bem mais fácil conectar então a gente conta com a presença de vocês muito obrigada pessoal obrigado a todo mundo obrigado pessoal um abraço obrigado gente até mais excelente um abraço obrigado tchau tchau um abraço tchau tchau tchau